Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que divulgou seu balanço anual na manhã desta terça-feira. O número de mortes, apesar de alto, é o segundo menor dos últimos dez anos, acima apenas do total verificado em 2018, quando houve 494 mortes e 8.348 vítimas feridas no Estado. Em 2019, são então 500 mortes e outras 8.551 pessoas feridas. Segundo as estatísticas da PRF, o pico de vítimas mortas dentro da série histórica ocorreu em 2012, quando 855 pessoas perderam a vida. Quase metade das mortes ocorreram em colisões frontais, 24,8%. Logo em seguida, atropelamentos. A maioria dos óbitos ocorreu em situação de pista seca, 82,4%. Em trechos de reta, com 65,4%. No período noturno, com 64,5%. E em rodovias de pista simples. A PRF constatou ainda que a maioria dos acidentes com morte ocorreram na BR-277, na região oeste. Aqui no sudoeste, passam as rodovias BR-373, 158 e 280, que ainda são as menos violentas do Estado.